Tumatona 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 é um dia trabalhador Ele está limpa a casa, arruma roupa, corta lenha Ou seja, ele está fazendo tudo a coisa O único problema dessa vida é que o meu filho Simbron é muito malandro Simbron, eu vou te ensinar ali Eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar aqui Não, eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui Ei, mamãe, já que fiz correta me seguindo no Instagram Ele, chamou-te assim Ele, mamãe, ué Parabéns meu menino Eu vou te ensinar aqui Claro mamãe, claro, sempre no trabalho Nada, eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar aqui Não, claro, obrigado Muito obrigado por ter meus seguidores Então, amanhã, se manda a falar Sempre que não brilha, nada que muda Se algum dia eu fui pobre, nunca se lembra Não, muito obrigado por ter um convosco Não quero ser pra mim O homem que tem uma mulher, é uma homem E qualquer homem O convosco, mas que? SemPD, não sei Não, nada, nada Não entendi, não sei Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Mais uma appears Com frequentes Não entendi E a gente sabe que a gente sabe Pra mim é diferente Pra mim que ela é essa burra Ah minha é essa burra! Eu vou dar uma chão com borsa Diga pra minha filha, não te deixou palhar Meu filho Ei, com borsa, você vai limpar Meu destário, você vai bonita Ei, por um momento já não Passe o caminho Gostei, não está fazendo Ei, a boca não conseguiu Ei, a boca é ganada Não, você tem a espinha que tem nas pescoces Menina, venha-se Sai-lhe-lhe! Aliás, hoje em casa Põe a mão na boa não Não está ruim na ferro cama Não está conseguindo gravar-se com o bo Pelo menos quando empurre comigo Se não está boa Amiga, o teu cabelo cresceu Está muito lindo Ah, obrigado amiga Não, eu coloquei muita água babosa Obrigado, está lindo mesmo Está muito lindo mesmo e ficaste maravilinda Obrigado mais uma vez bestie Eu e o meu cabelo Amo-te Bestie Your cabelo are grande Bestie, thank you My hair is so grande It's so beautiful Are crazy I am a great seed bestie I love you so much Amiga, meu cabelo está grande O que é o meu cabelo? O meu cabelo está grande O meu cabelo está grande A zarada, meu cabelo Cuspe, fome, faça Mas amiga, não, 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 não Minha cabelo é segurança Eles gostam de um custo bonito ou minha poupa Não tem o seu pote Deus está te da com o meu cabelo Não, 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 não Abusai-te Cuspe, faz essa garada, meu cabelo Já não ganha guerra Minha cabelo Minha mãe, tem estilo com seu cabelo, não acredito? E assim eu falo para o molequinha, cara, tudo quebrado. Amor, você toma água, ninguém tem dado, bem dado. Puta cheio de orgulho nisso. Puta fogo no rosto do cão. Com orgulho, sim. Tomou muito a minha mãe, minha mãe. Minha mãe está ali, é sábio. Querida, aconteceu mais neles. Quando foi o último benefício que aconteceu? Mas você não vai fazer isso? Sim, mas eu vou... Não acredita, não acredita, não acredita. Morte meu, esse é o garrão, só não acredita. Não acredita. Ai menina, só para o boquinha da forrada amanhã, eu vou até tomar. Puta no vira. Ah não, você não pode. Não está mostrando. Do espirito lá na mãe também, bandida. E aí, você está me alçando para o piso? Para, eu nunca tomo uma vida que eu usava uma salva. Pachente, o dia que nós te cuidamos, eu tenho síndrome de mal amada. Hum, está bom. Mas eu não vou usar. Vai casar? Sim, para mãe. Hum, então bem. It's my birthday! Mas, Jailson, eu vou fazer ano porque eu vou fazer seu sonho de foto bonito, algum vídeo, espetáculo. Não me engano, não sei mais nada. E se fosse, se fosse, se fosse, eu não sei dinheiro. Não me engano, não sei dinheiro. Qual você está a mão? Não sei o que é mais especial. Que ele ia se está bom ou não. Comi pedra, dá para o pé na roça para você fazer uma boliça e compro um vídeo. E é isso. Feliz aniversário. É isso. Vamos estar galantes no dia do aniversário. É para morir, galantes tem que estar no espírito normal. Se não está galantes, eu tenho que ser Jailson. Se não quer ser Jailson, eu tenho que fazer anoche. Então, eu tenho que estar morto amanhã, outono. Mas é isso. Tem o sabor de ponto? Sim. Como é? Vamos achar gente de vídeo. Esse dia ele que está no hospital da Jata Boca, tem um menino que é ponto, para gostar de ter talidade. Porque eles perguntam a cada vez, tudo bom que a serviça é nossa. Ok? E tem que apanhar nos trazemos para os entes. Para mostrar a pobreza, nem nada, não gatinho. Ou achar que tem nada, ok? Para ninguém a perguntar, ok? É nóis. Amor! Olha que noite, meu amigo aí. Você estava ruim? Você estava fechando? Hum! Que bom! Mas ninguém gostava mesmo. Nunca falamos. Olha a casa do Jubeonço. Você sabe que eu estava nessa casa agora? Como assim? Claro que sabe. Você estava lá? Hum! Estranho! Manda uma mensagem ontem para a família de ouvir sua família na galeta. Amor! Eu começo com paranoia. João estava lá nessa casa, junto conosco. Não tem nada de nós. Hum! Tá bom! Deve ser que ele se confunde. Mas você também sabe quem saiu de casa antes? Júlia. Júlia é aquela boa amiga? Minha amiga não. Minha melhor amiga, irmã, com filhos do céu, terra e terra. Minha acha comigo que está contando uma mentira agora. Eu nunca falo aquela boa amiga lá. E já falamos na casa do Jubeonço e ponto. É engraçado agora. Estranho próprio. Antes, eu estava lá e estava lá. Eu estava lá e estava lá com uma menina. Na festa. Você? Para de ser tola, irmã. Qual é o meu problema? Estou para ficar confiando alguém do que o meu próprio marido. Amiga criouca. Ninguém pode contar um beijo. Eu não tenho nada para contar. Você não sabe quem é a coxinha. Isso ali é uma garinha que traz pena. Vou sair daqui. Vou pegar ninguém então. Se sair daqui. Não vai pegar ninguém. Que forte. Eu não entendi você. Amor. Amor. Por favor. Que eu faça o que ela comigo. O cabule. Me deixaram aqui. Amor. Amor. Você me fala com um assunto sério. Oi. Amor. Pode falar. Não é assim. Você pode me desculpar. Comprar duas e a garcinha. Não, mulher. Mas a garcinha é que eu tenho pra quê? Sim. Mas as quintênis é todo beijo, amor. Mas para mim isso é todo direito. Mas o meu patrão é fechado. Mas eu estou com um pouco de garcinha. Viu lá pro patrão. Precou a garcinha. Diante de mim. Que escuro. Não tem garcinha. Não tem garcinha. Eu vou falar sim. O patrão sabe que tem garcinha em beijo? É. Eu vou pegar uma lanchada. Para você. Ei. Altura. Não vou me dar uma maldade com isso comigo. Não dá uma maldade assim. Não presta! Tem uma olhinha com o taranga que chega nem para luxo, nem para pintar unha, nem para punhar cabelos de extensão, que se parar a mora, ainda está experimentando com o patrão. Hum, minha bonita, vamos aproveitar, então eu lhe uner. A morte é só ponto. Na morrinha, Fusca, aquele que é roupa. Opa, aquele que você está vestido é. O que é que tem agora? Assim, vou gastar um pouco. Oi? Vou estar completamente no sonho, porque é por si. Gostei de lenço. Imagina agora que é na rua o diálogo com o mesmo vestido. Oi? Jéssica? Oi? Eu sei que você está engraçado, bom? Eu mostrei um pouco com o Marcel e eu estou com foto bonita, perfeita, tudo com edição, tudo com o photoshop, amizade bonita própria. Enquanto com mim, botava foto rachado sobre a parede de pedra, depois botava na stories. Está bonito? Já vem dar um like. Eu que sou com o Tini. Nada, amiga. Isso é tudo direito. Tenho certeza. E acho que não o quê? Não, eu sou um gaste... Best na piscina hoje, ah? Não, eu tenho dinheiro. Não, de repente eu vou ganhar dinheiro. Uma semana passada a piscina e o Clarice. Quem pode fazer mandato? Meu Deus, não importa. Lica disso sói aqui, falso! Jéssica? Oiêêêêêê... Vá comigo o gasteiro fyléê? Não, eu sou culpado. Clarice quer falar uma poltica, assim falar outra que você tem razão. Eu pergunto que foram fam Ronaldo. Eu acho que saiu 5 dias, a amizade hoje em dia Eu, Jéssica, mas você fala como é um assunto sério Pode falar, eu sou bem moleque Eu, com essa da máscara fica junto, melhor que cada um fica no seu canto Você não vai não comer, é isso? Já mano, pode continuar amigo, eu tenho um conto que é melhor para você E nem um amigo contra você, você está porra de engraçado com você Eeeeh, paixinha, até seguida também Eu não vou gostar de você com isso, você já me ensinou com mim Eeeeh, beleza, ninguém, eu nunca fico agora Eu não estou contente em fingir mais de antor, aquela era só para disfarça Eu não vou é atriz Eu não vou é globo contra tão pop Eu não vou é louver a massa, eu não quero se aguentar para fingir que eu não gostaria não Homem joelho, creio Eeeh, o gato julgou, o timore está na morte Não, mostra-me nada que eu sou Eu não gosto do homem que está morando, está bofateando, se for possível eu vou matar o pop Minha mãe, é bandida a tiara pop Bandida é pouco, eu gosto de amar nessa solita, eu não vou matar de mim, é medo Pagou, Minha, não tomou essa raça com mim? Claro que não, aliás, a boca tem namorada? Não tinha mais, não dá, a minha boca é incrível Hum, que as coisas? Jura, mas eu não tenho, a boca é incrível, que você é uma mulher, mãe de minhas netos, drogas de minhas filhos Pachecha, pop, credo moço, segue por vida, a minha tem homem Não, não te diga, porque ela não purifica se ninguém sabe É um bocadinho de raça, você confunde com bandida Eeeh, sorry, que eu falei que ela é não Apenas gato, a mãe é melhor do que o moço manganada, me que homem para o pop Não, querido, por favor, eu quero trocar a bolinha para o palama Ui, enxuei do galante E eu vou chamar muita raça para esse caminhão homem de hoje em dia Essa sustentabilidade é dessa Meu amor, teu presente Ah, obrigada amor, és muito fofo De nada, meu amor, eu sempre faço tudo por ti, te amo muito, tá bem? Eu te amo também, meu amor, lindo Hum, my wife, your present Uou, que lindo Thank you, my love, I love you so much De nada, love, I love you so much too Hum, I am so really zeddy Amor, olha o presente Que ele é para você Eeeh, para o cume, amor, para o nene Não, por favor, que ele diga um cume, que ele diga fatão Eeeh, enxuei, amor Olha que ele está ali, está com o bolo, que ele está com o cume, que ele está com o cume Que ele está com o fumo, que ele está com o fumo Que ele está com o cume, que ele está com o cume Não, amor, desculpa aí, que ele está com o cume, que ele está com o cume Não, creio Pelo menos não usa a cume que ele está com o cume Não, não, muito Hum, oi tia, se gostou mais cara, gostou mais besta Estamos amando no país da Lidão Estamos amando no carro, com o boso, com o moito a falar Ou que as minhas coisas grandes ferras na Cabo Verde Se eu não quiser falar com os grandes testões Tarema que tem traiafe, tarema que tem ataques Não, por favor, não tem qualquer limpa a cadeira Hum, John Fletch Leis viemos Amor, Jéssica, ele é bonita ou não? E a bebe, bonitinha Se nunca tinha meu cubo, pode pegar para ele? Eu vou pegar um cubo, eu vou pegar um cubo, eu vou pegar um cubo Não, hoje não está limpa, pode responder Hum, se nunca tinha Se não gostei, vabou Se nunca rodou perto da minha vista Ainda pegava ele Toma os lixos Ah, vai cá, porque você não pode responder, mulher Falso, traidor Livro que tem tramas É, mulher, está no ossos Eu não tenho direito hoje Mas não está com Jéssica, vai Lá caramba com a Mastância Não Não, ele é marco É marco, vai entrar a volta Tchau 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 Tchau